Galera, hoje eu tô aqui no Minecraft, mas na melhor addon de Naruto da atualidade Sim, mano, todo mundo fala que essa é a melhor addon de Naruto É a addon que a gente usa no Vila E eu estou falando da addon Naruto Bedrock, que é a addon de Naruto 5D Mano, faz muito tempo que eu não faço um vídeo dessa addon Eu tava com muita vontade de jogar Então hoje eu vou jogar aqui com o meu amigo, beleza? Que ele tá ali embaixo, já lutando contra os mobs Mas se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like Que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não faz vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite E o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Bom, tá aí meu amigo ali, beleza? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível nessa addon E depois vamos tirar um mega PVP E hoje eu tô com... Mano, eu não lembro de ter chamado o Arthur Fala aí, Arthur Hefraga, beleza? Aqui, quem é? Faxes, Faxes Mais um vídeo pro canal No meu nome, Faxes Ai, hoje eu tô tomando dano Enfim, mano, o Arthur ser um falso Como você pode ver, já tem o menu aqui da addon E no menu da addon, você consegue escolher o seu clã Tem o clã Uchiha, Uzumaki, Ryuga Senju, Shinnoiki Namikaze, Híbrido E o Em Breve O Em Breve eu acho que deve ser o melhor clã, né? Eu acho, né? Mas enfim, eu peguei o clã Uchiha O cabelo é o que eu gosto de fazer Então, bom, vou pegar um cabelo muito da hora Que você vai gostar, Brian Deixa eu ver o cabelo Nossa Não, parei, mano E aqui tem as missões, galera Só que as missões não tá pegando, mano Então, tipo, você pode colocar aqui as missões Não vai pegar as missões Infelizmente, ainda não pega as missões Em nenhum modo história Como você pode estar vendo Não pega Tem a loja que você consegue comprar itens, galera Como você pode estar vendo Boost de chakra e etc Compro caminhão que tá passando aqui atrás também Mas não tem problema Tem ferramentas aqui Como você pode estar vendo Tem várias ferramentas Tem tudo, mano Tipo, tá bem completinho essa aula Tenho ajuda Tenho reiniciar Então não clique em reiniciar Você vai perder todos os itens Se você está no seu inventário Enfim, hoje eu tô aqui com o Brian Fala aí, Brianzão, mano Como você tá, velho? Ei, mano, tô bem Mano, bugou E olha o cabelo que eu fiquei, mano Então, né Acho que é porque eu escolhi perto de ti, velho Cabelo do Naruto Então não pode escolher um perto do outro, velho E seu clã, Brian? Qual é o seu clã, mano? Eu peguei o clã Ryuga, velho Eu tô curioso, velho Mano, será que eu virei Ryuga Pelo fato de... Você tem escolhido perto de mim, velho Tenta ver no menu aí Cara, como eu vejo aqui? Calma Menu Onde eu vejo isso? Pior que eu não sei também, não Tá, eu não sei ver Mas enfim, galera Tá, tamo jogando aqui Adam e Brian E tá valendo aí os 10 minutos Eu já tô abrindo minhas Lucky Blocks Que tá muito bugada, mano Por conta da versão do Mine O Mine atualizou Deixou a Lucky Block desse jeito Você tá me vendo aqui? Deixa eu ver Já peguei o cap Oi Ó, você tá vendo a minha roupinha, né? Sabe que esse é meu jeito ninja Sabe que eu vou ganhar, então, né? Cara Você vai perder, Brian, é isso Ah, obrigado, é O cara me dá noite de graça É uma coisa boa Pode pegar O que é meu lixo É o que é bom pra você, é Nossa Ah, beleza Porque hoje eu tô poucas, mano Hoje eu tô poucas Poucas? Poucas ideias É isso, né? Ah, vou jogar pra você então Uma maçã dourada aí Nem tô precisando mais Ah, não tá precisando? Eu aceito, velho Esse lixo aí eu aceito Aí reciclo Eu faço tudo que der, velho Cara, eu sei que ele já tem uns ninja Oi A Lucky Block não tá dropando pra mim Não, hoje Ah, dropou Não, é que tem algumas que não vem mesmo, nada Ah, eu pensei que era bug, sei lá Não, tem algumas que não vem nada não, mano É normal E agora, né? Beleza Das Lucky Pixelmon Não, mentira Mano, eu vou fazer um portal pro Nether Mentira, mano Nossa, depois eu tenho como nós ver como é o Nether Mas por que eu quero ver como é o Nether? Cara, não tem sentido nenhum Fazer o que, né? É, fazer o que? Tô com esse Sasuke aqui, mano Eu sei que o Sasuke vai me dar muito TP, mano E se ele não me matar Uh, passei de level Já tô no level 2, Brian É isso, velho Ai, ai, ai Nossa Itachi é peludo, mano Sai daqui Cara, sabe o quão ruim dessa Adam, mano? É que os mobs não tem perdão, galera Você não faz nada pros mobs E eles vão correr atrás de você Tipo, pra sempre, cara Não pode fazer Não, Itachi Mano, Itachi é muito peludo, velho Ele já tem ódio no coração, tá ligado? Ele já chega assim Nossa, mano Ah, o negócio aqui, galera Ó, como aqui deve ter falecido o Naruto pelo Itachi Essa biju renascerá daqui em 4 minutos Então você vai lá E consegue derrotar a Kurama, mano Mas você precisa do Jutsu de Selamento Que você consegue comprando Ou derrotando o Minatinho, velho Mas eu não quero ser biju, mano Eu quero pá Eu quero ruxar nos Uchihas, mano Eu quero ruxar nos Uchihas, velho Porque o Uchihabom é o Uchihavivo Em cima da minha cama Então ele é? É Fideologia, hein? Ali tem uma Dara, mano Pô, uma Dara não O Uchih tá bem safadinho, né, Crazy? Jamais, é louco Longe de mim, Brian Cara, eu quero achar mais ninja, velho Porque esses ninjas são muito fortes Eu não quero botar com esses ninjas fortão Mais um level eu libero meu Shining Gun, sabia? Porque no nível 4 Eu já consigo ter meu Shining Gun Então é bem, bem safe, velho Pra eu ter Caraca, ainda tô no nível 1, menino Como é que você tá opondo assim? Porque eu tô derrotando os mobzinhos, mano Só que os mobzinhos também tão me derrotando Então tá uma briga entre eu e os mobzinhos Ah, faz sentido, pô Beleza, né? Caraca, não tô achando nenhuma, velho, agora Só tinha um ninja, só que me deu só 100 de TP Cara, ali tem um Hashirama, velho Eu vou tentar puxar a briga com o Hashirama Caraca, teu tanca, mano Ele tem aquela ideologia O Uchihabom é o Uchihabom, Uchihabom, Uchihabom Não Não, não, o Hashirama é bonzinho Ai, como ele me derrubou Nossa, um cooldown Nossa, um cooldown, não Olha a distância de que esse mob é certo, velho Então, né? Pronto Vai ter um camelo Tanco Eita Tanco, tanco muito Tanco muito Falou, Senju Hashirama Ele não me deu nada Nossa, mano Nunca mais derrotou o Hashirama na minha vida, velho Nossa, mano Aí, subi também Por isso que eu sou o Team Madara Ah, entendi Puta, agora deu ruim Eu abri o menu Nossa, agora deu muito ruim Nossa, ele louco Morri pro Sashirama Acho que nem deu chance Nossa, eu fiz uma jogada de HG aqui no No Shisui, velho Que ele não viu nem minha cor, mano Toma os Ginjus Ai, ele teleporta Como assim? Que bicho roubado Não, o Shisui, mano Ah, óbvio, né? Cara, que bicho roubado, mano Não, que daí que é o Shisui, cara? Ele vai teleportar? Não, pô Ele é tão rápido Que nem se nem consegue Não, mano Ele deu TP mesmo em mim, velho Ele tá usando aqui o cheat, mano Olha lá Que ladrão, mano O Sashiki também tá teleportando, ué Nossa, que ladrão, mano Não pode, velho Como assim? O Shisui dá TP? O Shisui não é ADM? O ADM aí do Shisui? Sim, mano Tira o barra, deu a P Shisui, velho Nossa, mano Shisui pilantra, velho Tá, cara Ah, agora tem Shisui Itachi, né? Agora ali eu entro na boqueta, né, mano? Tem Shisui Itachi Tem Tobe Aí, pô Ai Nossa, eu usei o Jutsu Mano, eu já morri umas 10 vezes, por aí Ah, mano Agora eu não tenho Itachi É do Tensei, velho Nossa, mano Tanta vez que eu já morri Reencarnei, cê louco Olha isso Nossa Beleza? Ó, ó Eu vou falar Meus detalhes pra você Tentar ficar mais forte que eu, beleza? Liberi o Sharingan Liberi o Sharingan Hihi Liberi o Sharingan Tranquilo, tranquilo Tem esse Gan aqui, mano Cê nem viu Nossa, sério? Óbvio que não Não, cadê? Não, o Madara não dá Ele só derrotou o Sasuke Só derrotou o Sasuke Boom O Madara não dá pra derrotar É o Madara é, do Deixa eu ver Ele vai regenerar a vida, né, mano? Esse boom da mola Ele vai regenerar a vida Aí, peguei bem a fuga também Não, não, ele regenerou Nossa, a Kurama spawnou, velho Na minha frente, velho Caraca, eu tô level 7 já, Brayne Qual level você tá? Mano Ah, eu queria mostrar o modo pra vocês, galera Assim que eu pegar dinheiro Eu vou comprar uma roupinha bem embaçada Porque, como eu falei É uma Adam Dinara de 5D Então, velho Se liga aqui Loja, roupas Sasuke Ó, se liga Ela fica aqui invisívelzinho Vou tirar aqui o peitoral Acho que ela fica no peitoral Vamos lá Ah, tô usando Ah, já tô usando É porque eu tô com o peitoral Que não tem como fugir Caraca, mano Ah, velho Eu queria mostrar a roupinha do Sasuke E aí, Brayne Depois você pega uma roupinha Pra eu mostrar, mano Aham Onde é que compra a roupa? Na loja, pô Ah, é no menu? É, no menu Hum, peraí Deixa eu ver se eu consigo ver Mano, sabe qual tem Isso dessa Adam também, galera? Que essa Adam não regenera Mano Essa é, tipo Ela é considerada uma das Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Olha o cara É uma das mais difíceis Ela é uma das melhores Adams Da atualidade Na minha opinião Hoje em dia é a melhor Adam Da atualidade Porém, ela é a Adam Mais difícil da atualidade Também, velho Bom, tô com dois tumores Já, Brayne Eita, filho Tô só com o Peacogran Tô com dois Tô com dois Tô com dois tumores Já Acho que já já Vou em busca do meu Magueky Tá ligado? Vou ficar bem Overpower, mano Você não vai conseguir Pegar o Magueky Eu sabe por quê? Você não é meu amigo Ué Ah, quem disse Que eu vou derrotar você? Só vai derrotar o Sasuke Kuv Ih Vamos ver aqui Ele é teu amigo também Então não vai adiantar de nada Ele vai ser meu irmão Referências? Será? Ah, mano Olha o Obito, cara Que cara imundo Nossa, velho Por que o Obito fez isso? Acho que o Minato não ataca, né? Pô, o Minato é bonzinho, mano Ele vende coisas Vou tentar atacar o Minato Mãe de vez Nossa, o Minato não ataca Ele é bonzinho, mano Então nem vou atacar o Minato, mano Vamos lá Também não te ataca não, Minato Se tu ataca ele Sim Mano, esse bicho tá regenerando A impressão minha Ah, velho Vai, mano Eu vou dar muito rage, velho Nossa, eu quase falei palavrão, Brian Eu vou dar muito rage É sério, eu vou dar muito rage, mano Esse bicho tá regenerando A vida é impressão minha, mano Tá regenerando Sai fora, mano É o Shinsui, né? Não, não É o Itachi Sai de mim O Shinsui tava regenerando Quando tava batendo nele Nossa, mano Tá imundo, velho Esses mobs, velho Esses mobs tá muito difícil, galera Meu Deus do céu, mano O cara que... O porquinho, pelo amor de Deus, cara Esse daqui tá... Pô, tá mais difícil Que o mod do Herobrine, mano Nossa, porquinho Ah, porquinho aí Aí, Brian Eu tô aqui numa vila no NPC, mano De que eu andei aqui nessa misera Eu fui derrotando alguns mobs Mas tá bem treta Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou marcar meu spawn aqui na vila Essa daqui Eu matei o villard em um tapa Eita, filho, então, né? Nossa, tadinho do Geraldo, velho Nossa, aí eu amassei, mano Nossa, aí eu meti... Não, villard, não Cara, eu vou salvar os villard Vai lá, Crazy Eu vou ser o herói deles, mano Calma, calma Eu vou tocar o sino Porque quando eu toco o sino Os bichos... Ah, você tá aí em cima Os bichos dormem, velho Dorme? Sim Os villard vão dormir Quando você toco o sino Tantos anos jogando no Minecraft Nossa, tem um Sasuke aqui, velho Tem uns Sasuke, né? Beleza? Uhum Cara, sabe o que também não é legal dessa, Adam? Mesmo você tirando e colocando o seu bagulho E você não... Calma, você quer o Tristumoi? Não, ainda não Acho que é porque eu não tenho TP, cara Eu tô no level 11 Como assim, cara? O Tristumoi, velho Eita Nossa E o chakra Tem que estar... Quanto de chakra se dá pra upar, mano? Putz, esse chakra deve ser imenso Sabe o que eu também não curto muito dessa, Adam, velho? Que mesmo você reequipando o seu modo É, ainda não tá no Tristumoi Ah, é 250 pra upar Entendi, eu vou pegar 500 Reequipando o modo não recupera a vida, né? É, não recupera a vida, mano Então, tipo, só você indo de base, velho É bem triste isso daí Eu acho que comendo salgadinha recupera também Sendo bem sincero Nossa, tem bastante ninja aqui Brian, eu vou upar muito, mano Porque eu vou atrasar o meu Magekio, velho No level 20 aí Vou tentar derrotar o Itachi Tal Pegar o Magekio É que você não viu o que tá na minha face, mano Ok Calma aí, deixa eu matar aqui o Sasuke Ó, cadê teu? Calma Tô aqui Ai, quem tá me atacando? Aqui, é o Sasuke Deixa eu ver O que tá na sua face? Ô, louco! Você é o Jogun? Aham Nice, nice O Jogun, ele é mais forte ou ele é mais fraco que o Taysingan? Nossa Eu não sei Eu acho que deve ser mais fraco Eu também acho que é mais fraco, pô Taysingan, pô Taysingan é um modo muito forte, né, velho? Detôner e tal Mano, foi o que eu falei, mano O bom de um lugar verde assim Plano é que tem muito mob, mano Pelo amor de Deus, cara Gente, mano, é muito ninja da folha Isso é muito bom Ai, caí Nossa Caraca, mano Caí, velho Eu já marquei meu spawn ali na Vila NPZ Porque se eu for de vala, eu não vou parar lá no spawn Eu não vou saber voltar pra cá, mano Nossa, tem uns ninjazinhos aqui muito, velho E família, o Chris é igual o Zoro, velho Se vocês acham o Zoro Ah, ele chamou reforços, que maravilha É ótimo quando chama reforços, mano Nossa, chama mais reforços, por favor Mano, esse dia eu fui no mercado Você acredita que eu me perdi no mercado, mano? Dentro do mercado? Ah, não É, já que o mercado era muito grande Eu não sabia mais onde eu tava, mano Nossa, mano Imagina quando o Chris for o pai For comprar o brinquedo pro filho e não voltar Nossa, nice Não, aí não, pô Pelo amor de Deus, cara Cê é louco Você vai ser pai, mano? Tô ligado Mano, vacila não, hein Óbvio que não, né, mano Cê é louco Pensa que massa, mano Você ter uma criança assim Você cuidar do seu bebê Você ver o seu fiote crescendo, mano Ou sua filha Nossa, o blog é muito massa, mano Ô, ser pai é outro nível, mano Cê é louco Sério Mano, sendo bem sincero Meu sonho é muito clichê Tipo, o maior sonho assim Eu tenho dois, né Um é eu virar no meu pai e falar Pai, cê não precisa mais trabalhar nunca mais Que quem sustenta a casa agora sou eu E o outro é um dia formar uma família, mano Ah, não é clichê não Pô, esse sonho é legal É bem clichêzinho, velho Parece de filme Ai, crazy donzela Tipo isso Então Cara, eu vou ver se eu libero 3 tumores já, mano Porque eu tô level 20, mano É o level O level de liberar 3 tumores é 14, mano Assim, velho Vamo lá Tá, vamo tirar aqui e Pai Então vamo ver Ai, foi o 3 tumores, sabia? Cara, agora é só eu em busca de um certo alguém Sabia disso? Hum, quem que eu certo alguém? Itachi, Uchiha Itachi, Uchiha Só como Corno Tango Itachi Tango Itachi com o Amaterasu lá É o Itachi Akatsuki que eu tenho que derrotar Então ele é o mais fraco Ah, então é isso Derrotando o Itachi Akatsuki que eu consigo pegar o... 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 O Maguei que eu dei E depois eu tenho que derrotar o Shisui Aí eu vou pegar o Eterno Cara, eu não acho Itachi de jeito nenhum, velho Pelo amor de Deus, cara O bagulho tá até impossível, mano Ai, Creeper Uh, nice! Calma Meu Deus, o que eu fiz? Mano, tem o Itachi aqui Vamos ver se eu tanco Então, por isso eu lago a culpa na minha não, tá? Ixi Nice Mano, agora é só eu tirar e colocar meu olho, Brian Boa, boa Vou ter o Maguei aqui do Itachi, mano Calma aí Você tá me escutando aí? Alô, alô Uh, eu não peguei o do Itachi não Eu peguei o do Sasuke Sério? Sim Parada Deixa eu ver, deixa eu ver Olha aqui Esse é o Eterno? Eu liberei É o Eterno? Não, agora eu tenho que derrotar o Itachi Pra liberar o Eterno, mano Cadê? Vamos procurar o Itachi aqui O Itachi Edo, velho Caraca, velho Mano, eu quero só mostrar o seu O Suzano, Brian Porque, bom, é bem bonito esse lado Aí quando eu vou só pegar pelo menos o Suzano Aí a gente não... Pode ser? Tranquilo, tranquilo Cara, você achou um Itachi aí? Me avisa, velho Pelo amor de Deus Eu tô em busca aqui do meu lote Sem engano, velho Só que tá meio complicado É, velho Pera aí Cara, eu não tô achando de jeito nenhum Esse Itachi, mano Pelo amor de Deus Nossa, eu tenho o Sasuke O Sasuke, você não arruma nada comigo, Sasuke 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 é fraco, mano Ele é fraco Ele falta ódio Eu ouvi umas palavras Ô, achei o Itachi, mano Achou? Onde é que ele tá? Ele tá aqui perto Nossa, mas ele deve ser muito poderoso, mano Ah, então precisa solar ele Boa, solte ele Calma, calma Solei, solei, solei Cara, agora é só atirar e colocar meu olho, mano Que GG, velho Eu só atirar e colocar meu olho, mano Na moral, velho Pera aí E junta chakra, né Pô, tem que ter muito, 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 muito chakra, mano Tem que juntar chakra Pegar meu olho Eu acho que desse daqui eu vou juntar uns Sei lá, uns Tipo 800 de chakra, velho Ô, Bryony Eu acho que não foi não, Bryony Mas Cara Eu não sei se eu liberei o Eterno Alguma coisa não, velho Dá uma olhadeira Ah, bom Eu tenho o Suzano level 1, velho Hum, interessante Olha lá, Suzano forma 1 Caraca Nossa, ela tá mostrando minha roupa Nossa, essaada é muito linda, mano É muito linda, velho Caraca, mano É bonita essaada, pode falar Pior que é, hein Mano, agora o XC vai de bala muito rápido, Bryony E aí, Bryony Você tá pronto pra ir nosso PvP, mano? Tô pronto, velho Tô carregando chakra Tá pronto mesmo Nossa Mano, eu tô com Ah, ia falar 20 mil, mano 2 mil de dinheiro, velho Caraca, como eu ia falar Tô com 22 mil Nossa, essa aí é o cara mais rico Milionário Eu sou o Hyuga mais cego que existe Cara, eu tô na vila, mano Ah, naquela vilinha lá Que a gente tá, mano É sim Nossa, pra upar Não sei quanto de TP Eu acho que eu tenho que ter Tipo, 5 mil de TP Galera, pra você O pau e o Suzano São com TP Não é apenas level, tá ligado? Acho que 5 mil de TP Eu conseguiria o pau e o Suzano Só queria demorar Puta, você tem um Hagoroma ali, velho Outro Itachi Upi Cara, só pra fazer um teste, mano Vamos ver Vamos ter 500 Tô na vila Cadê você, Brian? Tô chegando Achei, achei a vila Achou, achou, achou Cara, será que eu conseguir Pegar o Suzano 2? Se eu conseguir pegar o Suzano 2 Vai ser muito GG, mano Vai ser muito nice Não, vai ser muito GG Mas eu acho que eu não consigo Sendo bem sincero, velho Vamos lá Precisa do quê? Pra conseguir o Suzano 2? Precisa de, acho que de 5 mil de TP Não sei se é 5 mil de TP Ou 2.500 Mas vamos lá 1, 2, 3 e pum É, forma 1 Acho que é 5 mil de TP 5 mil de TP Tá, eu vou na forma normal E é isso Vamos aí, Brian Cadê você? Tô aqui na vila já Cadê teu? Na vila? Também tô na vila aqui, ó Ah, tá aqui Deixa eu sair pra moda Ah, tô vendo, tô vendo Vamos, Brian Aí, Brian 1 2 3 E valendo Vamos lá Vamos matar, Irasso Nossa, errei Eu matei o vila Cadê você? Tô me escondendo, né, filho? Nossa Vem Toma Ah É sério, você morreu Você morreu só pra matar, Irasso? Então Pô, volta aqui Vamos fazer uma briga na mão, então Nossa, moleque Nem um pouco justo, hein? Nossa, Brian Caraca, Brian Cadê você, mano? Ah, tô vendo Nossa, demorou uns 10 minutos Não, mentira Foi exagero 5 Vai Vai aí, Brian Vamos na mão, então? Bora Eu posso usar pelo menos, gente, Fada? Pode, pode Minha espada dá 10 de dano Vai 1, 2, 3 E... Pim Vamos lá Quando tu morreu, eu vou ficar muito triste Dá dano aí? Hum Você dá 100 de dano, mano Eita Tu também Dá bastante dano aí Nossa Eu vou de base Não só Você tá No quesito mão Você tá mais forte No quesito mão Só a espada dá quanto de dano? Dá 13 Ah, dá 13? A minha dá A minha não Ah, mano Ah, cara, mano A minha só dá Mas você tá qual level também? Eu tô nível 20 Ah, também Tô 21 Calma Vamos fazer um teste com espadas que dão o mesmo tanto de dano? Você tem a kunai? Tenho Então vamos de kunai? Vamos, vamos lá 1, 2, 3 Deixa eu recuperar minha peda aqui Peraí Tô, tô, tô Maçã, maçã Ah, você tem? Tenho aqui o negocinho Ah, salvadinho Vamos ver se eu recupero Mano Sai, cara Meu Deus Mano, eu odeio o Gara, cara Na moral, mano Putz, o Gara é um dos hospitais favoritos Por conta dessa área Eu tô odiando o Gara Sai, Gara Não é Gara do deserto É Gara do inferno Calma Você tá brabo? Aí, ele também tá me pegando agora Shift e pula Que eu uso de substituição Aí, pronto Vamos aí, Brian Então Recuro aqui Vai 1, 2, 3 E valendo Vamos Força bruta agora, Brian Mano, eu acho que você é mais forte Tu também tá tirando muito a vida minha Nossa, mas você Já já eu vou de bala Nossa, Naruto Naruto também Acabou com a minha vida Mas não tá pouco de bala Você acha que É Você tá O Tencent Gun O Tencent Gun é mais forte do que o Suzano 1 Eu acho que pra bater de frente com o Tencent Gun Seria um Suzano 2 Vamos fazer um teste desse Suzano 2? Aí, Brian Tô com o Suzano 2 Olha que massa Caraca, mano Tem um negocinho Quer fazer o teste agora? Pra ver qual é a minha sorte? Uhum Vamos lá Ah, não Ah, mano Mano, eu tenho Enderpeel Você tem Enderpeel? Não Tá, tenta ir lá pra aquelas montanhazinhas, mano Sério Eu já fugi do Gara Tô aqui Caraca, você tá rápido, hein, Brian Nossa, o Suzano deixa lento, mano Você acredita? É, porque é tipo um peso, né? Querendo ou não Olha aqui, eu tô lentão Mano, eu tô muito lento com o Suzano, velho Olha isso, vai, Brian 1, 2, 3 E vai Lendo Vamos ver se com o Suzano 2 eu aguento Ó, agora você tira Nossa Meu Deus Ele tirou muito dano? Meu Deus, o Ninja aqui Nossa, mas o Suzano... É, agora você não tirou quase nada de dano meu, sabia? É, foi o que eu falei O Suzano 2 já tanca, tá ligado? Mas o 1 não aguenta, mano Agora dá uma espadada só com esse Ai Nossa, Brian, é peludo Ó, me dá uma espadada com essa merrada Peraí, deixa eu... Calma aí Ó, tô aqui Legal, vem aqui Você vai me levar em um tapa, se liga Será? Aham, reequipou seu modo Reequipou seu modo Não, vamos Deixa eu equipar aqui Vai Tira aqui Ó Ó, vai ser um tapa Nossa, não É 20 Nossa, é muito resistente o Suzano 2 Se fosse 1, você já teria me levado Nossa Se fosse 1, você teria me levado Sabia disso? Caraca Eu achei uma forma de burlar e ficar mais rápido Me dá um tapa Só pra fazer o teste É Eu tô com os efeitos do Suzano, ó E a velocidade do olho Tá dando dano do Suzano? Se liga Tá Eu tô Se escuração É isso, galera Bom Essa é a Adonara do 5D Mostrei tudo o que tinha pra mostrar Ficou um vídeo merda como sempre Então já deixa os likes como sempre É isso Rapaziada, vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Acho que ficou uma bosta Mas Tamo junto Um forte abraço E é nóis, mano